O evento foi realizado na manhã deste domingo, 23 de abril, um almoço mais do que especial no Gachupé Country Club. O evento contou com a presença de associados que prestigiaram a natureza e a boa comida servida pelo restaurante da instituição. Desta vez, o evento foi abrilhantado pela dupla Dondique e Frediane, os quais cantaram muita música sertaneja para mimar os presentes. Então, foi uma iniciativa da diretoria do Gachupé Country Club, trazendo mais lazer aos associados, trazendo boa música. A semana passada foi dos violeiros, agora é essa a intenção da diretoria, trazer lazer cada vez mais para os associados do Gachupé Country Club. Entre os associados, a iniciativa é muito bem aceita. É um lazer completo, sem sombra de dúvida, é um lazer completo. Então, é muito bom estar comparecendo aqui no clube para ter um momento desse com os amigos e com a natureza, né? Sem dúvida, sem dúvida, eu assino embaixo, sem dúvida que é. O Ed Carneiro para o Jornal Jogo Sério de Gachupé. Música 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 Música